O departamento de água e esgoto de Ribeirão continua sendo o campeão de queixas dos moradores da cidade. Em alguns lugares falta água, em outros vaza há semanas. E apesar dos registros serem feitos, o reparo não acontece. E a população chega a receber água impura nas torneiras. A água corre limpinha aqui em frente à casa da Vanessa, no bairro Lagoinha. Os registros no Daerp são feitos, mas a resposta é sempre a mesma. Você liga lá, pede para consertar e eles falam que tem um prazo de 10 dias, mas já está indo para um mês. Um desperdício que pode refletir na conta dessa consumidora que vê o marcador do hidrômetro rodando sem parar. É outro medo que a gente está tendo também, que esse mês que for vir a conta vai vir bem maior o valor. Então eles vão esperar continuar o mês e passar o mês até abrir um buraco e aí a consequência ficar pior. E enquanto a água limpa vai embora em um lado da cidade, no outro falta. E é assim há muito tempo. A Vanessa mora aqui no Castelo Branco Novo há 25 anos e a instabilidade no abastecimento é problema crônico. Ela piora muito aos finais de semana, chega ao final de semana que fica o dia inteiro sem água, chega a retornar água somente depois das 11 horas da noite. E para a gente que tem criança pequena, pessoa idosa dentro de casa, fica pouco complicado. Algo que se repete nas situações mostradas na reportagem é o descaso com os registros feitos pela comunidade. Problemas que não são resolvidos por completo e acabam aparecendo novamente. Eu queria até saber o porquê dessa falta de água constante naquele bairro, no Castelo Branco. Porque a gente entra, faz reclamação e ninguém dá uma posição sobre isso. Só falam que vai verificar, que vão verificar, mas a gente não tem retorno. O seu Nelson sempre se depara com a água da torneira saindo na cor branca. Hoje ele fez até uma foto para mostrar para nós. Parece um leite, parece uma caneca de leite, parece cal que está nessa água aí. Aí eu fervo ela e some. E do jeito que está, há mais de 30 dias, a vizinhança aqui dos Campos Elíseos não confia em consumir. Não sei se estou pondo muito produto, se não está misturando a água certa. Sei que de manhã dá para tomar essa água não. Não dá para confiar nessa água? É, não confia, não conhece, porque nunca vi essa água, essa cor aí branca. Em Bonfim Paulista, a cor escura com terra chega a impressionar. E para comprovar que não é só no banheiro que o abastecimento está prejudicado, a mulher filma a água em uma jarra na pia da cozinha. Já retomei um monte de vez já. Olha isso. Toda semana. Olha essa cor. A qualidade começou a ficar duvidosa no começo do mês, quando um reparo na rede foi feito pelo Daerp. E de lá para cá, é só prejuízo com o equipamento sofrendo dano e a compra de água engarrafada para o consumo. A cobrança é por uma solução final. Porque a água de Ribeirão Preto é uma água fabulosa, né? A melhor água que tem é Ribeirão Preto. Eu deixo de tomar água de mineral para tomar água da torneira aqui, quando está bonita, boa. Mas de repente, eu estou para ali tomar. Thaís Mantuani para o Jornal da Clube. O Daerp respondeu todos os pontos citados na reportagem, então vamos lá. Sobre o vazamento da Lagoinha, informou que o problema já foi solucionado. Já sobre a falta d'água no Castelo Branco Novo, o departamento disse que não existe registro de reclamação e que o abastecimento está normal. Caso o morador registre interrupção no fornecimento, é só ligar no 115. Sobre a água de coloração branca nos Campos Elíseos, a autarquia acredita que pode ser excesso de pressão. Mas garantiu que não há problema e que a água pode ser consumida normalmente. Finalizou dizendo que uma equipe realizou descarga e fez a limpeza da rede no endereço de Bonfim Paulista e solucionou o problema com a água de cor marrom.